Fio do Brasil, aqui tem moda masculina, feminina, infantil, loja moderna pra você, loja linda. E você tem desconto de 5, 10, 20, 30% se você comprar à vista. E todas as marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui do Vida pelo melhor preço. As melhores marcas, aquelas marcas que estão no shopping. A exemplo, gente, olha aí, ó, camiseta. Camiseta masculina a partir de 12 reais. Ó, super camiseta. Gostou? Quem gostou? Leva pra casa. Aqui, ó, Fio do Brasil. Você encontra, gente, polo, gente, polo a partir de 29 reais. Tem várias polos pra você. Gostou? Leva pra casa. Camiseta aqui, ó, feminina. Camiseta feminina a partir, sabe de quanto? 16 reais. É Fio do Brasil? Gostou, meninas? Gostaram? Leva pra casa, camiseta feminina. Olha a quantidade que você tem aqui, ó, de peças, gente. Peças infantis a partir de 15 reais pra garotada. Ó, vou jogar pro garoto aqui do lado aqui, ó. Você encontra, gente, calças jeans masculinas, femininas, a partir de 59 e 90. É uma variedade de peça que não acaba mais. Bermuda masculina e feminina a partir de 49 e 90. E sapatênis pra finalizar a partir de 50 reais. São dois endereços. Hoje nós estamos gravando na rua Serra do Japi, 628. Aqui na loja 2, no Tatuapé, telefone 43040086. E tem lá em Guarulhos, na Avenida Emílio Ribas, 2146. 2146, telefone 4307-2225. Gente, é Fio do Brasil! Aqui tem banda masculina, feminina, infantil, arrebentando e mostrando que tem preço bom. Tem qualidade, tem tudo. Leva pra casa, leva pra casa. Fio do Brasil. Ah, eu esqueci de avisar que em Guarulhos, na Avenida Emílio Ribas, isso na Fio do Brasil, você encontra o Mega Bazar, isso mesmo! Com peças a partir de 5 reais. Tá perdendo o quê? Fio do Brasil!